Promessas, 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 promessas... E nada, absolutamente nada, de se cumprir, né, velho? Rapaziada, ontem a Gaviões Afiel fez um protesto, trocou uma ideia com o presidente Augusto Mello, na quinta foi a camisa 12. E a verdade é que estamos, camisa 12, Gaviões, torcida aí, no geral, né, torcedor como eu, como você, a gente tá de saco cheio de falação, de muito fala e pouco faz. Então vamos trocar uma ideia, porque aqui o canal é de futebol, mas o foco é o Coringão, então é importante eu colocar a minha opinião, vocês comentarem, porque dá engajamento e com certeza chega no ouvido da rapaziada. Chega no ouvido da rapaziada, é esse o dever, a gente tem que colocar o dedo na ferida, velho. Como eu fazia com o do Ilho, vou fazer com o Augusto Mello, não tenho lado político, não tenho preferência. Meu negócio, meu amor é pelo Corinthians, eu quero o bem do meu Coringão. Então vamos trocar uma ideia, vamos meter o joelho na ferida, rapaziada. Eu ia falar palavras, eu ia falar umas coisas, que palavrão até passa, mas determinadas coisas é bom não falar também, né, pra não ser escroto, né, rapaziada. Então seja bem-vindo, se inscreva, fortalece o trabalho, tem muita gente entrando no canal, seja tudo bem, todo mundo bem-vindo. Os palmeirense aí que vão encher meu saco, o São Paulino, o Flamenguista, fica todo mundo à vontade pra comentar que a farra acabou, que não sei o que tem. Porque deram motivo, os caras da diretoria deram motivo, né, rapaziada. Então tá certo, tem que zoar mesmo. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, você que tá aprisionado, então, o seu FGTS e não sabe como fixado, primeiro comentário, o link na descrição. O WhatsApp tá na sua tela também, chame os caras, é direcionado ao WhatsApp, troque ideia, faça a cotação, tire todas as suas dúvidas em até 24 horas. O seu dinheiro cai na conta, rapaziada. Então chame os caras aí da Mais Ágil, o que que eu fiz? Que Java, eu não quero bosta de Java nenhum, rapaziada. Vai pra puta que pariu, não sei nem o que que é Java, velho. Ó, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Então é o seguinte, os caras aí, o Alê, né, que é o representante da Gaviões e tal, até a frase, a explicação dele é muito parecida com a minha, que eu venho falando nos vídeos aí. O Augusto fala, 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 é tudo lindo, é tudo maravilhoso, que vai vir patrocínio, é, Master, veio e saiu que ia vir o novo patrocínio. Até agora não veio, não veio ninguém, não tem ninguém aí. É, as placas publicitárias aí do CT, e é só patrocinador que sai, é só promessa. Promessa agora é desreforço, os quatro reforços de peso. Pô, cê, cê é louco, velho. Só se for minha avó, velho. Só se for minha avó que tá gordinha, né, velho. Ou o Bahilton, né, cês lembram do Bahilton, é, perdigão, os caras aí do 2007, do rebaixamento aí. Só se for esses caras aí, porque reforço de peso, quem que é, velho? Pô, cês tão louco, velho. Que reforço de peso, Augusto? Cês vai pagar com o quê? Cês não pagaram o Garro, velho. Não, o Garro acho que pagou. Félix Torres, Félix Torres, cês não pagaram. Cês pagaram 25 milhões no Pedro Raul, velho. Cês pagaram 20 milhões no Mateuzinho. Vá pra puta que pariu, meu irmão. Vá pra puta que pariu, que eu não sou engenheiro de obra pronta, eu dei minha opinião dos dois. Eu falei, cês não faz essa merda de contratar Mateuzinho, de contratar Pedro Raul. O Mateuzinho ainda abriu um parênteses. Se fosse fim de contrato, até poderia ser pra agregar o elenco aí. Mas de graça, né? Só pagando luvas. Cês pagaram 20 milhões pro Flamengo. Os Flamengo estão dando risada. O Mateuzinho era terceiro reserva na lateral direita do Flamengo, velho. Atrás do Varela e do outro menino lá, o Wesley. Ah, nem lembro do moleque lá que só corre também. Esqueci o nome do menino. Pra você ter uma noção, né? Dois laterais que já são meia boca. O Mateuzinho era terceira opção, velho. Terceira opção, agora o cara tá fazendo umas bizarrice aí, pô. A rapaziada tem que descer a mamona, né, velho. 20 milhões no Mateuzinho por 70%, se eu não me engano. Cês são loucos, velho. Augusto, cê é burro pra caralho, velho. Cê é burro, Augusto. Isso é mentiroso, velho. Ah, não foi você que contratou? Quem que foi? Foi o Rubão? Mas o Rubão aí não eram os caras. Aproveita que eu tô falando do Rubão, rapaziada. Vamos ter outra coisa que os caras comentaram aí. Por que da debandada aí de diretor que tá saindo, né, velho? Os caras questionaram, falaram, Augusto, é o seguinte, por que que os caras não ficam, velho? Dá o Augusto é sempre com esse papinho. Não, porque temos traidores entre nós, porque a galera da renovação e transparência... Galera, até que ponto, velho? Calma aí, vamos lá. A renovação e transparência afundou o Corinthians. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Por isso que eu desci a mamona no Duílio. Todo mundo que conhece o canal sabe aí. Tá tudo gravado, velho. Desci o cacete mesmo, velho. Então, os caras colocaram ali. Beleza, mas até que ponto os caras estão atrapalhando agora, Augusto? Porque é você que tá fazendo essas promessas aí, velho. É você que tá fazendo essas falsas promessas. E os caras da Gaviões falaram, mas por que que os caras tão saindo o Rosalá? Os caras tão tudo saindo os diretores jurídicos lá, o... Kimi, no seu caso, né, o nome japonês lá. Por que que os caras tão saindo, velho? E tem o diretor administrativo lá, o tal do Mariano, né? Por que que os... Porque reza a lenda que o quê? O Beor é o quê? Os caras queriam que o Mariano saísse. Daí o Augusto falou, não, o Mariano não vai sair. Daí saiu todo mundo e ficou o Mariano. Mas por quê? É estranho, né? São coisas que a gente não tem acesso, mas a gente questiona. Que foi que os caras da Gaviões questionaram. Mas por que você tá protegendo o fulano? Sendo que tava todo mundo contra o rapaz. Você foi lá e protegeu ele. E aí saiu todo mundo. E parece que esse tal do Mariano que tava envolvido aí na... Na... No intermediário, né? Negócio da Vadebet, lembra? Da Vadebet, que não tinha intermediário. Depois apareceu. Aí depois apareceu o Laranja, né? Abacaxi e tal. É, terminou em Abacaxi essa bagunça aí. Então assim, o Augusto, rapaziada, desde lá do Veríssimo. Foi o primeiro caso do Veríssimo. Não, o Veríssimo fechou o contrato. O jogador do Corinthians e tal. Deu três dias e o cara saiu, velho. Sabe, é... O Augusto, rapaziada, ele tá morrendo pela boca. E tem muita gente. Eu vejo principalmente no meu timão, que eu acompanho o meu timão. Eu não sou puxa saco dos caras. Nem conheço os caras. Os caras nunca falaram de mim, velho. Quem falava de mim era o Lúdido e o timão. O Cross já falou de mim, já me chamou pra live e tal. Thaís do Manto Doce. Os caras do meu timão não sabem que eu existo. Se eu falo dos caras, não é pra puxar saco, velho. É porque os caras tem o trampo deles ali. Nos comentários, a galera enche o saco lá. Não, porque vocês estão defendendo a renovação de transparência, criticando o Augusto. Ó, rapaziada, é o seguinte, velho. Dá pra você... Eu sempre falo... É chato colocar isso. Mas é igual o Lula e o Bolsonaro. Não é porque você critica um que você ama o outro. Você tem que criticar quem tá fazendo merda. Independente de ser o Batman, o Superman, o Homem de Ferro, né? Porra. O Pokémon, o Charmander, o Blastoise. Independente de quem for, velho. Você tem que falar. Você tem que colocar o dedo na ferida, meu irmão. Você tem que falar o que tá errado. Se o Augusto tá fazendo bosta, você tem que criticar. Não é porque você critica o Augusto que você tá defendendo o Duílio. Eu mesmo, muito pelo contrário. Eu tenho Samamone em todo mundo, velho. Porque, a partir do momento que vocês estão prejudicando o meu clube, eu vou ser obrigado a vir aqui comentar, velho. Qual que foi o seu acerto, senhor Augusto Mello, na temporada? Vaidebet. Foi o acerto do maior patrocínio do país. Cadê a Vaidebet nesse momento? Era praticamente o único acerto dele. Cadê a Vaidebet? Ah, mas a Vaidebet usou do momento ali, foi esperta, usou da situação. Beleza. Pôr os caras na parede, meu irmão. Bate o pau na mesa. Pôr os caras na parede, velho. Quem tá certo, rapaziada? Não teme. Quem faz as coisas direitinho, tem as provas, tem tudo guardado. Vai e mete o pau nos caras, velho. Pronto. Acabou, velho. Não tem que ficar falando muito. Agora, Augusto, você vai conseguir trazer quatro reforços de peso pro Corinthians? Eu brinco aqui que é jogador gordo, né? Porque da onde você vai tirar dinheiro pra trazer jogador bom? Porque você está devendo pro Félix, devendo pra... Rapaziada, fala a verdade pra Fiel, Augusto, ninguém. Eu vou falar por mim, eu não sei os caras aí da Gaviões e tal, mas eu imagino que os caras têm o mesmo pensamento que eu. Ninguém foi ali pra cobrar, pô, sei lá, de bala. Os caras, faixa preta. Ninguém tá indo cobrar os caras. A gente sabe da situação com a renovação de transparência e Fiô Corinthians. A gente sabe, velho. Tudo bem, tem uns lunáticos aí que os caras estão viajando, os caras da internet, né? Os caras que comentam, tem uns caras aí que realmente os caras estão em Nárnia, né, velho? Os caras estão... Você é louco, velho. Tem uns caras aí que realmente são doentes da cabeça, mas a maior parte, pelo menos a rapaziada que eu troco ideia, que eu converso e tal, os caras sabem da situação. A gente não tá exigindo o cara faixa preta, velho. Cavaleiro do Apocalipse. Não, a gente só quer um time competitivo, a gente só quer um técnico que não seja burro, velho. Que não seja um asno, que fica dando xiliquim na beira do campo, mas treinar que é bom mesmo porra nenhuma, né, velho? A gente não quer... A gente quer o mínimo, rapaziada. A gente não quer estrela, a gente quer o mínimo. Quer organização. Quer um time que vença. A gente não... Pô, claro que a gente quer o título brasileiro, mas a gente tem noção que é uma reconstrução e a gente não vai brigar pelo título brasileiro. De repente é uma Copa do Brasil que o peso da camisa, né, num mata-mata e tal. Não com esse doente do outono aí. Não com isso, mas pode ser. O Corinthians tá pegando, chegou na semifinal, chegou na final da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão, que é tiro longo, né? Pô, a gente sabe que a gente não vai ter time, não vai ter elenco. A gente não tá exigindo isso, mas, pô, o Corinthians tá na zona de rebaixamento, velho. O Corinthians tá na zona de rebaixamento, jogando uma bolinha, mequetrefe, michuruca. Os caras sendo expulsos aí, jogador burro. Jogador ruim, jogador burro. O jogador morto, que nem aquele Palácio. Pô, mas quem que errou na contratação do Palácio? O cara tava bichado, velho. O cara tem um jogo estourado igual eu, velho. Só que eu não sou jogador, sou YouTube, sou funcionário público. E o Palácio, que é jogador? Ninguém fez essa análise dele, porque parece que ele tem problema na cartilagem igual o meu, velho. Lesão, rombo na cartilagem. Mas eu não sou, não jogo. Na verdade, eu até joguei guarda e pouco, tô com dor em tudo, velho. Dói, dói posterior, dói quadríceps, dói panturrilha, dói tudo. Por quê? Porque o joelho é estourado. Então assim, rapaziada. Bom, se eu quiser aqui, eu vou ficar prometendo um monte aqui pra vocês, rapaziada. Vocês querem que eu... Eu vou prometer, eu vou mandar Pix pra galera aí, vou mandar Pix. Não vou, velho, não vou prometer, porque eu não vou dar, não tem dinheiro. Dinheiro é mesmo pra pagar as contas, velho. Eu não vou. Vou falar aqui, eu vou fazer um vídeo aqui com a camisa da porcada. Vou o caralho, velho. Não vou. Não sou idiota, velho. Não vou prometer o que eu não vou cumprir, velho. Você entendeu? Seja honesto com a sua torcida. O Augusto perdeu a moral pra mim faz tempo, velho. E não estou do lado da renovação de transparência. Muito pelo contrário, velho. Se eu falasse tudo que eu quero falar pra renovação de transparência, o vídeo ia cair, eu ia tomar processo e o pau ia comer, velho. Então, né? Mais o derro na renovação transparente. Eu tenho canso, nojo, velho, dos caras, velho. Só que o Augusto tá partindo pro mesmo caminho, né, velho? É muito mimimi, mimimi. É político, politicagem, né? Bibi, 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 porra, velho. O torcedor não é mais tonto, Augusto. O negócio tá estreitando, velho. O negócio tá estreitando. Papo reto. E para a gente troca mais ideia. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho